Salve, salve, rapaziada! Chegando com mais uma análise pra falar sobre esse empate do Ceará contra o Atlético Goianiense jogando fora de casa, num jogo bem complicado pro Ceará, sofreu na reta final do jogo, teve que aguentar a pressão do Atlético. E eu já peço, claro, sempre pra você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho, dá o like ou o dislike também, se não gostar. Principalmente, participa com a gente, comenta aí também, faça você a sua análise desse 1x1 em Goiânia. Primeiro tempo foi morno, o Atlético Goianiense, pela situação que se encontra no campeonato, já era de se esperar que fosse pra cima do Ceará e tentou aquela famosa pressão de abafa logo nos 10, 15 primeiros minutos. Conseguiu fazer essa pressão, mas não conseguiu criar grandes perigos assim pro Ceará, não. Muito mais rondava a área e ficava com a bola, finalizava sem grandes perigos, do que de fato criar uma grande oportunidade de gol. De qualquer forma, incomodou o Ceará, que também já esperava isso, com certeza, o Thiago Nunes, não à toa ele escolhe o Willi Oliveira pra substituir o Fabinho, um jogador muito mais de destruição de jogada, de marcação, de força física, do que, por exemplo, o Marlon, caso ele tivesse escolhido o Marlon pra sair jogando no lugar do Fabinho. Seria uma outra formatação, um outro tipo de jogo pro Ceará. No primeiro momento, foi importante ter essa força física, sim, pra aguentar essa pressão do Atlético. Logo, o Ceará conseguiu ganhar terreno, o jogo ficou muito morno, o Ceará demorou muito pra finalizar, só depois dos 30 minutos do primeiro tempo que conseguiu a primeira finalização, e não conseguiu encontrar espaços. Foi preciso, por exemplo, o Gabriel Lacerda, que foi substituto do Luiz Otávio machucado, que nem viajou, buscar um espaço e jogada individual. Ele tem um bom passe, então ele aparece com frequência após a linha do meio de campo, e ao invés de tentar passe, ele tentou uma jogada individual pelo lado esquerdo, fez uma boa jogada, fez um cruzamento, termina numa finalização do Lima. Depois, uma nova finalização do Ceará, mas também sem grande perigo, sem muito perigo, e o primeiro tempo se encerra num jogo, não foi muito paradão o jogo não, foi até movimentado no primeiro tempo, mas um jogo sem muita emoção e sem muita qualidade técnica. Diferente do segundo tempo, que já começou muito bem, logo aos três minutos, o Ceará abre o placar. Eu falei durante o intervalo, na transmissão da Jangadeira Bandinhos FM, e também aqui no nosso canal no YouTube, sobre a necessidade do Ceará ter paciência para gerar a bola, para tentar encontrar esse espaço, e sobre o Ceará precisar fazer jogadas individuais. E foi numa dessa que surge a falta, em que o Vina tabela com o Bruno Pacheco, uma jogada muito bem ensaiada, Fernando Miguel dá um passinho para a esquerda, imaginando que ele vai colocar por cima da barreira, o Vina tenta do lado direito, ainda conta com um pequeno desvio no jogador, acho que foi o André Luiz, se não me engano, do Atlético Goianiense, e aí mata de vez as chances do Fernando Miguel. Bola na rede, o Vina numa ótima fase, jogando muito bem essa reta final de campeonato, inclusive já no primeiro tempo, foi o jogador do Ceará que mais procurou o jogo, e que mais teve qualidade técnica para fazer o time jogar. Faz esse gol logo aos três minutos do segundo tempo, logo que sai o gol, o Ceará dá mais uns dois ataques perigosos, inclusive numa jogada em que o William Oliveira aparece como ponto esquerda, fazendo uma jogada individual, mas ele prefere deixar o corpo cair ao invés de tentar seguir na jogada, que seria uma ótima jogada para tentar o cruzamento rasteiro para trás, quem vem chegando de frente para o goleiro do Fernando Miguel, mas ele deixa o corpo cair, tentando cavar um pênalti não dá certo. Mas era um momento em que o Ceará estava muito dono do jogo, mas foi breve, porque o Atlético, apesar de ter sentido o gol, não ficou nem dez minutos atrás do placar. Logo, o Ceará deu um espaço desnecessário, o William Oliveira falha na marcação, não chega com muita força, tem a qualidade da jogada individual também no lance, e aí é falha o sistema defensivo inteiro do Ceará, não tem cobertura, o João Paulo chega e tem muito tempo para dominar, ajeitar o corpo, quase entrar na pequena área, bater, também tem um desvio, na hora que ele bate para o gol, a bola toca ali no joelho do Messias e vai no cantinho esquerdo do Richard, que nada pôde fazer. Esse mesmo Richard, que depois do gol do Atlético, foi muito importante. O Atlético foi para cima, começou a ganhar terreno, percebeu que o Ceará estava cansado, as substituições que o Thiago Nunes fez não deram resultado, o Jorginho entrou, participou um pouquinho do jogo, mas ficou muito apagado, o Rick, que foi titular no lugar do Mendoza, passou o jogo todo muito sumido, as mudanças não deram certo, mesmo que ele tenha tentado mudar um pouquinho a formatação do time, a única que surgiu algum efeito foi a entrada do Ione Gonzalez, ainda no intervalo no lugar do Jael, criou algum perigo para a zaga do Atlético, mas o Atlético tinha terreno, tinha bola, tinha espaço, criou muitas dificuldades para o Ceará, já no finzinho do jogo, o Kelvin faz uma falta muito infantil, muito besta, nesse cruzamento, há um toque de cabeça para dentro da área, e o Lucão, que entrou no segundo tempo, quase faz o gol. Dentro da pequena área, queima a roupa com o Richard, ele não consegue finalizar perfeitamente, foi meio de joelho, mas o Richard, muito atento e nada precipitado, faz uma grande defesa, e não muito tempo depois, ainda mais no finalzinho do jogo, porque essa do Lucão já foi nos acréscimos, o Richard aparece de novo, para garantir esse empate do Ceará, um empate conquistado, é sim um time que empata muito no campeonato, desde o início da competição tem sido assim, mas existem empates e empates, esse é um empate que o time conquista, não foi um jogo interessante do Ceará, depois de uma grande exibição no Clássico, e a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza, não jogou bem não o Ceará, achei até que no começo do segundo tempo, por sair na frente, voltaria a fazer uma grande partida, mas não foi isso que aconteceu, então é um empate sim para o Ceará, comemorar, até porque o time sobe de posição, pelo menos até o final do sábado, vai dormir em oitavo lugar, uma zona que vai, se o campeonato terminasse agora, por exemplo, o Ceará em oitavo, estaria classificado, para uma fase pré-libertadores, antes da fase de grupos, então é um ponto sim, muito valioso para o Ceará, principalmente, pela forma como se desenrolou o jogo, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe sempre o Sou Futebolês, em todas as redes sociais, e mais uma vez, comenta aí embaixo, dê o seu palpite, diga o que você achou dessa partida, e a gente se encontra numa próxima, grande abraço!